Olá, meus amores! Bom dia! Então, a gente falou hoje sobre os sólidos geométricos, né? Então, aí na casinha de vocês, será que vocês encontram esses sólidos geométricos? Eu procurei aqui na minha casa e encontrei alguns, não foram todos. Encontrei a esfera, encontrei o cubo, esse aqui é o cubo mágico. Encontrei o cubo, que ele tem os lados iguais, ó, quadradinho. Encontrei a esfera, o cubo, outra esfera, tá vendo? Encontrei o cilindro, ó, o copo e o rolinho de papel higiênico, o cilindro. Encontrei um retângulo, que é uma régua. Outro retângulo, tá vendo? Outro retângulo. Agora só faltou o cone e a pirâmide. O cilindro eu já encontrei. O cone e a pirâmide. Será que vocês encontram aí na casinha de vocês? Vamos procurar esses objetos que representam os sólidos geométricos. Vamos lá? Vamos ver se vocês encontram mais do que eu, que eu encontrei esses aqui. E vocês? Vamos lá? Lembrando de falar cada um deles, tá? Lembrando de falar o nome dos sólidos, ok? Vou aguardar. Tchau.